Finalizamos as inscrições no dia 31 de agosto. Nós atingimos aproximadamente 190 inscrições. Essas inscrições são para estudantes que irão começar o primeiro ano em 2025. E nesse domingo acontecem as provas. Nós temos 63 vagas e para essas 63 vagas, como que a gente faz a seleção? Os estudantes fazem primeiro uma prova de múltiplas escolhas, de todas as disciplinas. E após concluírem essa prova, eles passam por uma entrevista. Então, algum dos professores da base técnica, nossa equipe do psicossocial, vai conduzir essa entrevista. E quais os horários desses acontecimentos? A prova objetiva, ela tem início às 8h30 da manhã e ela tem duração de duas horas. Conforme os estudantes forem terminando as provas, eles já poderão participar da entrevista. Então, terminou a prova objetiva, já vem aqui para o administrativo, a gente inicia a entrevista, que tem a duração máxima de 15 minutos. Bom, então, qualquer aluno poderá participar aqui da entrevista, independente da nota das provas. Isso. Porque, como que a gente faz? Não dá tempo de a gente corrigir todas as provas, né? E nós temos estudantes que vêm de vários lugares, Alto Taquari, Rondonópolis. Então, a gente tem que aproveitar que eles já estão aqui para fazer essa entrevista. Então, todos que têm a inscrição feita, que foi feita pelo site da Seduc, podem vir preparados para a prova objetiva e para a entrevista. Bom, e a prosa desse domingo, qual é as próximas etapas? Então, a gente só tem essa, de fato, essa etapa, né? Daí a gente corrige as provas, a gente calcula a nota da prova objetiva e da entrevista. E daí, a gente, dentro do nosso edital, a gente tem um número de vagas direcionadas para cada cidade. A gente vai chamando conforme a classificação e conforme cada município. Bom, então, ficou um lembrete da data, né? Que acontecerá essa prova tão importante e a entrevista ali no mesmo local. Isso. Reforçando, a prova ocorre no dia 13 de outubro, com início às 8h30. Não pode atrasar, igual no Enem, né? A gente prioriza esse horário aqui na Escola Agrícola.